Boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos ao meu canal Olhar Turista, dando continuidade ao passeio ao Museu Histórico Nacional, que fica localizado na Praça Marechal, âncora sem número, no Centro Histórico da cidade do Rio de Janeiro. Esse museu foi criado em 1922 pelo presidente Epitácio Pessoa, fazendo parte das comemorações do Centenário de Independência do Brasil. Ele funciona de quarta a sexta-feira, de 10 às 17 horas, e sábado e domingo de 13 às 17. Domingo a entrada é gratuita. Então, vamos à visita. Sous-titrage Société Radio-Canada Tchau, tchau. 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 E aí 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 Logo aqui ao fundo nós temos o carro O Porto que pertenceu ao Barão do Rio Branco E aí Com uma tela ao fundo na época em que ele ainda rodava E aí E aí Tchau, tchau. Agora estamos aqui no pátio Gustavo Barroso, que foi em homenagem ao primeiro diretor do Museu Histórico Nacional. Desde aqui o seu gosto. O espaço também é reservado para algumas exposições. 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 O espaço também é reservado para uma exposições. O espaço também é reservado para algumas exposições. O espaço também é reservado para algumas exposições. Temos portugueses no mundo, de 1415 a 1822. Depois temos a construção da nação, 1822 a 1889. Cidadania em construção, 1889 a atualidade. Além também da farmácia homeopática Teixeira Novaes, época em que farmácia era escrita com PH. E também temos do móvel ao automóvel, visto anteriormente. Música 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 Estão de parabéns para os organizadores do museu. Ao descer a escada rolante, ainda me deparo com uma estátua equestia de Dom Pedro II, uma obra feita por Chaves Pinheiro em 1866, bastante imponente. Venho conferir esse acervo, muito bom e muito interessante. Abraços. Abraços.